Ela aqui não queria casar e o pai queria obrigar ela a casar, se ela querer. Dizia aí, diz que ela bebeu um, lá se matou. A menina ela tinha 14 anos. Ela não tinha. Ser mulher cigana, na nossa linguagem, tem que ser uma mulher guerreira, uma mulher obediente aos pais, não pode trepassar do limite, casar e viver bem para sempre. Não trair o marido, principalmente casar, o sonho do marido é ter um filho, em primeiro lugar. Qual que é o maior sonho da sua vida, Karine? Casar e viver para sempre. E quantos anos você quer ter quando você casar? 14, 14, 14. A gente respeita todo mundo para ser respeitada. As festas de cigana, não existe beijo, não existe abraço, festa de bebê, não existe roupa curta. Quantos anos você tinha quando você casou? 14. 14? A gente na infância é adolescente, não sabe de nada. Aí depois vai acostumando, vai aprendendo. Aí vai, levando a vida. É a tradição cigana, é assim. Eu sou azada há uns, tenho uns 35 anos, eu sou azada há uns. Meu marido já azou uns 20 anos. 20 anos, e você 13? Eu azia 13. E essa diferença de idade influenciou para você? Foi normal. 12, 15 eu ganhei, eu já fui mãe. 14, 15 você ganhou mãe? Já fui mãe. Quantos filhos você teve? Eu tive 7. 7? Todos vivos? Não. Quatro vivos e dois mortos. Três mortos, né, Delma? É, três mortos. A gente nasce, fica mocinha, tem 13, 14 anos, 15, já é para casar, sabe? Os pais aprontam, fazem o casamento e casam. E tem dote? Tem. E é muito caro? É muito caro, dote de 40, de 50, 60. A gente está a minha mesma, a gente já levou o dote de 100 mil. Tá, e vocês tem algum plano a respeito do casamento infantil, alguma ideia para coibir essa prática? Olha, sinceramente, ainda não. Não foi pensado nesse lado, assim, mesmo porque acaba sendo uma comunidade, assim, que a gente não interfere muito, mas você nos desperta para que a gente possa estar fazendo um trabalho nesse sentido, entendeu? Já ação social. E aí E aí E aí